Hoje eu vou te apresentar, quero te mostrar com exclusividade um apartamento cobertura duplex com quatro suítes, bem de frente para a Praia da Armação em Penha. Ah, lembrando, eu já vou te pedir agora, dá aquele joinha, aquele like no meu vídeo e se inscreve no meu canal, aciona o sininho para você receber sempre em primeira mão os meus novos vídeos. Me ajuda a crescer o canal que eu prometo gravar cada vez mais vídeos mostrando tudo o que acontece aqui nas praias, valeu? Essa cobertura tem mais de 150 metros quadrados privativos, na parte inferior dela ficam as quatro suítes e aqui nessa parte superior fica esse maravilhoso salão gourmet para você receber todos os seus amigos, familiares para fazer aquela festa, aquela confraternização. O mais legal dessa cobertura é que ela fica na melhor parte da Praia da Armação em Penha, ela fica bem de frente para o mar, você vai ter vistas de tirar o fôlego de toda a orla da Praia da Armação e também da Praia do Quilombo. A localização desse condomínio, desse prédio, é aqui na Praia da Armação, na parte mais tranquila, principalmente para quem tem família com crianças. O prédio possui poucos apartamentos, 12 apartamentos só, quer dizer, você terá poucos vizinhos. Um condomínio muito enxuto e muito bem localizado. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o mais legal dessa cobertura é que ela tem uma piscina privativa anexo ao Salão Gourmet, que fica bem de frente para o mar. E então, gostou desse apartamento aqui bem de frente para a Praia da Armação? Então clica logo no botão ou link que está aqui embaixo para você receber mais informações. Eu passo tudo para você, sem nenhum compromisso. Clica logo, não deixa para depois não, viu? Tchau, tchau. Tchau.